Essa viatura pertence ao 6º Batalhão de Polícia e aqui uma guarnição chega exatamente trazendo uma menor, a menor, inclusive o sargento deixou que a gente observasse a imagem dela, mas nós não vamos mostrar, tá aqui ó, tá guardada aqui, a menor aprontando, inclusive eu vi uma imagem e quero que o sargento confirme, o sargento ouviu ele aí amarrado, ela tá amarrada. É, a gente precisou contê-la, porque ela tava lá no abrigo feminino e agrediu uma interna lá do abrigo. A gente vê que ela tá violenta. Ela tá muito agitada, tá muito agitada. Segundo ela, dizendo que agrediu o pai, aí ficou apreendida lá e lá teve um desentendimento com a outra interna e foi conduzida até a central de flagrante para os procedimentos aqui. Quer dizer, nem no abrigo ela estava se contendo? É, no abrigo ela estava agitada e estava agredindo as outras colegas. Uma menor, dentro de um abrigo feminino, aprontando, agredindo as outras colegas, de cela, na lente e toda a tela da TV Atena. Dez!